Olá, tudo bem? Então vamos gerar nessa aula a entidade e a relação para a tabela de pedidos do usuário. Então o primeiro passo, vamos aqui no terminal, na raiz do projeto, php bin barra console make entity. Então o nome da minha entidade aqui vai ser user order, tudo bem? Eu vou dar um enter aqui e aí eu vou ter os seguintes campos aqui, eu vou ter o campo itens, vou colocar como text, tá bom? O tipo do campo ele não pode ser nulo, então vou deixar o valor default aqui, no, eu vou ter também o campo pagseguro underline code, vai ser string mesmo, 255, não pode ser nulo, beleza? Vou ter também aqui um pagseguro underline status, esse campo aqui vai fazer bastante sentido para a gente no momento em que a gente salvar os códigos de mudança de status vindos pelas notificações, tá bom? Então normalmente, por exemplo, o valor 3 para o status dessa transação representa que foi pago e assim por diante, tá? Vou fazer comentários melhores na parte de notificações. Então ele vai ser um inteiro, então o integer, ele não pode ser nulo também, e aí a gente pode, por exemplo, ter aqui o created at, de datetime, né? Que a gente já conhece e o updated at, também date time aqui para a gente. Então beleza, é isso, a gente tem o campo de itens, a gente tem o pagseguro code e o pagseguro status, e a gente tem aqui as datas de criação e atualização desse pedido. Beleza? Por enquanto é isso que eu quero, eu vou deixar em branco aqui para ele poder gerar a nossa entidade, terminar, né? De gerar, na verdade. E aí, beleza, vamos ver como é que ela está aqui no nosso projeto, vou voltar aqui, na pasta entity, ela já está aqui, ó, user order, então beleza, o id já está aqui, o itens, pagseguro code, pagseguro status, created e updated at, e os seus getters e setters aqui para a gente. No nosso banco, eu vou já aproveitar aqui, e como a gente já vem fazendo, eu vou dar um nome aqui para essa tabela, o nome que eu quero no caso, né? Que ele vai pegar esse aqui, user underline order, eu quero que ele coloque como user underline orders no plural, certo? Então esse aqui vai ser o nome da nossa tabela no banco. agora, eu vou fazer o mapeamento, então aqui abaixo, antes aqui do get id, eu vou ter aqui um atributo chamado de user, e aí entra o nosso mapeamento, tá? Eu vou fazer manual mais uma vez para facilitar e fixar aí o entendimento. A gente vai ter o quê? Eu vou ter muitos user order para um user, ou seja, eu vou ter muitos pedidos para um usuário. Então aqui entra o arroba many to one, com quem? Aí eu tenho o target int com user. E aí nesse caso aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o inversed by, e aí eu vou deixar em branco aqui por enquanto, certo? Então eu tenho muitos user order para um user, e aí a gente ainda não criou o campo lá, por isso que eu deixei em branco aqui. Aqui no user, eu vou vir aqui, pago depois de roles aqui, né? Eu vou criar aqui um atributo order, eu vou chamar aqui de order collection, tá bom? Uma coleção de pedidos, né? E aí eu vou entrar com o meu mapeamento agora. Aqui nesse caso eu vou ter o quê? Orm, eu vou ter um user para muitos user order, ou seja, eu vou ter um usuário para vários pedidos, ou sendo o dono dos pedidos. Então, one, um user, two, many, opa, many. Aí entra o target int, qual? User order, e aqui nesse caso eu tenho o mapped by. O mapped by vai ser o atributo que tem lá em user order, que a gente colocou o quê? User, correto? E aqui em user eu coloquei order collection, então no user order, na entidade user order, o inversed by recebe order collection, tudo bem? Então, o mapeamento feito, eu vou precisar ter, quando eu fazer a minha migration, eu vou precisar ter na tabela user, underline orders, um campo chamado user ID, que vai receber a referência do usuário via chave estrangeira, representando que aquele usuário é dono da relação, tá? Ou dono do pedido, nesse sentido aqui. Então, beleza, feito esse mapeamento, vou aqui no meu terminal, vou limpar minha tela, e aí eu faço php, bin barra console, make migration. Migration criado, vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto novamente, na pasta migrations, na última migration aqui. E aí, a gente tem aqui, create table user orders, aí eu vou ter o ID, eu vou ter o user ID, o itens e o restante aqui das colunas, que a gente já conhece. Tá bom? Alguns índices ali. E aí, eu vou ter mais uma alteração para essa tabela, que vai ser a adição da constraint foreign key, a chave estrangeira, com esse nome aqui, para a coluna user ID, que vai referenciar quem? A tabela users na coluna ID. Tá bom? Então, certinho, é isso mesmo que a gente precisa. Deixa eu salvar aqui. E aí, voltando aqui para o terminal, eu posso copiar esse comando aqui, né? O php, espaço, bin barra console, doctrine, dois pontos, migration, dois pontos, migrate. Então, eu vou colar aqui. Deixa eu só limpar a minha tela aqui com ctrl L, e aí eu vou dar um enter. Vou confirmar essa geração, ou essa execução na base. Beleza? As duas SQLs aqui foram executadas na nossa base. Agora, a gente só precisa fazer uso, né? ou salvar os dados nessa tabela user underline orders. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Até mais!